Antes de começarmos, quero compartilhar alguns capítulos da minha vida com você. Eu sempre quis ser dona de mim. O que você talvez não saiba é que o empreendedorismo pulsa aqui dentro desde muito jovem. Aos 14 anos, comecei a fazer maquiagens para festas e eventos. Aos poucos fui juntando dinheiro, comprei uma câmera e comecei a fazer alguns trabalhos também como fotógrafa. Em 2012, no terceiro ano do ensino médio, precisei tomar uma das decisões mais importantes de toda a minha vida, a minha profissão. Eram tantas incertezas, tantas dúvidas, jornalismo, administração, publicidade, veterinária, medicina, e aí veio algo completamente fora do padrão na minha mente, odontologia. Ninguém da minha turma prestaria esse curso, então eu estava indo completamente contra o fluxo, o que eu particularmente sempre considerei algo bom. Uma das melhores faculdades de odontologia do país, o Nestle. Decidi que faria ali e não prestei nenhum outro vestibular. Tinha convicção que seria aprovada. E assim aconteceu. Entrei aos 17 anos, a caçula da turma 59. Nesse período, também comprava e revendia bolsas para ter uma graninha extra. No meu último ano, consegui trazer o André Kimura para vir dar uma palestra aqui na faculdade, e aí surgiu uma grande oportunidade. Fazer um estágio não remunerado com ele. Logo depois da formatura, fui para Londrina e fiz o estágio por cinco meses. Fiquei fascinada pelo poder do universo estético, a primeira grande virada de chave da minha vida. Decidi então iniciar a minha especialização em prótese dentária. Precisei voltar para casa porque meus pais passaram por uma crise financeira devastadora. Eles perderam tudo. Mais uma virada de chave na minha vida. Ver as nossas vidas desmoronando me deu uma sede de vencer sobrenatural. Por mim e por eles. O começo? Bom, o começo é o começo para todo mundo. Ardo, doloroso, frustrante e recheado de nãos. Pensei em desistir. Sim, pensei. Pensei, inclusive, em virar vendedora de loja. Pensei que a odontologia não era para mim. Culpava a tudo e a todos, menos a mim. A terceira virada de chave da minha vida foi quando eu tive o entendimento de que toda a responsabilidade do que acontecia na minha vida era minha. Chorar como uma criança mimada reclamando que a vida era injusta não mudaria nada. Eu precisava agir. Nessa época, inclusive, eu cheguei a trabalhar como auxiliar de dentista. Até começar a entender melhor sobre posicionamento e ir atraindo aos poucos os meus próprios pacientes. Trabalhei por bastante tempo com harmonização orofacial. Gostava muito, mas ainda não me sentia completa. Foi quando eu decidi começar a explorar o universo da resina composta. Meu Deus, ali tudo fez sentido. Tudo se encaixou. Senti que encontrei o meu lugar no mundo. Comecei a entender a grandiosidade da nossa profissão. Pude ver com clareza qual era o meu propósito. Ser instrumento de mudança na vida das pessoas. No início, a busca pelo dinheiro era pela sobrevivência. Depois, ele passou a ver como consequência da realização de sonhos. Hoje, se você me perguntar com o que eu trabalho, eu vou te responder. Trabalho realizando sonhos. Dos meus pacientes, da minha equipe, da minha família e os meus. Sempre decidida, sempre ousada. Tudo que eu mentalizo tem o poder de se concretizar. Crie uma história para a sua vida e acredite nela. Explore e acesse ao máximo a expansão de tudo que se propor a fazer. Você está preparado para viver o extraordinário? ofertar no final da vida. União que sabe disso. Musica e av rápido estiver. Compre com te douopicós. потaltenar no final de lanche. G1B1A apresentou as decisões de tardar no final dessa forma do dia aconteça. A Passar no final da quantidade de danos.